Estamos destinados a morrer com a língua de fora, como estive a dizer. Penso que ainda piora, já não está muito bom o comércio. Com os grandes centros comerciais, as pessoas vão todas para os centros comerciais. Ainda pior vai ficar, penso eu. Acho que devia-se apostar mais no comércio local. Claro que isso vai ser privilegiado com o nosso comércio local. Isso vai justificar. Acho que muitos empregos e muitas lojas aqui do Meio Matinhos vão fechar. Vão fechar, já tem estado a fechar algumas com a abertura de quando foi a Feira Nova e isso. E agora creio que mais vão fechar. O comércio pequeno fechar ou ficar mais com prejuízo e não dá condições de haver financeiramente para desenvolver. Vai ser ruim porque quanto mais impermercados e centros comerciais abrirem aqui na zona, pior é para o comércio tradicional e local. Porque já há pouco movimento e há pouco poder de compra. E quanto mais lojas houver, pior. Acho que é mau para o comércio. Vai acontecer que o resto das lojas que estão ainda abertas vão acabar por fechar. Porque as pessoas já não vêm para aqui porque vão para os espaços fechados e têm tudo, não é? É o que vai acontecer ao comércio local. Estou a atender os meus clientes do comércio local. Portanto, para mim, este assunto não vale a pena porque as pessoas continuam a vir em pernicados. Portanto, não vale a pena insistirmos e a falar sempre do mesmo. Porque enquanto tivermos o governo que temos, as coisas vão continuar a mesma. Quem acha que pensa na culpa? Disto acontecer, o futuro... De quem aprova esses grandes centros comerciais? Os governos, não sei. As autarquias, talvez a autarquia, não sei. Penso que deve ser a autarquia. E o conselho é que seria de manifestar nesse sentido. A culpa, não sei, é de quem aprova essas coisas. Eu acho que a culpa não é de ninguém. A concorrência existe e nós estamos cá todos os dias a mostrar o que nós valemos. Eu acho que a culpa são das câmaras. Nós aqui já tínhamos demasiadas, a cheia de mandados espaços. Há tantas lojas já da fora, um pino doce, temos todos aqui ao pé. Acho que com uma loja a mais, que já é loja a mais, não é? E é a culpa? Ah, isso eu não sei. Culpa, não sei. Agora isso é culpa, mas eu não sei. Não quero culpar ninguém. Sim, eles é que lá escolhem esses dirigentes, essas coisas, para fazerem essas coisas às vezes erradas. Porque no fim, faz mal até para o comércio aqui da região. Quem é a culpa? É de quem deixa fazer aquelas coisas, porque isto é tudo à base de dinheiro. Quem mais dinheiro der, melhor. Não sei de quem é, mas é de quem deixa abrir os grandes espaços. Talvez as câmaras, não sei. O Verde, provavelmente, eles é que assinam, não é? Provavelmente é do Verde. Na sua para respectivo, no futuro do comércio local e tradicional. Completamente morto. Na minha maneira de ver, vamos correr, a gente já estamos mortos. Basta olhar para fora, não há ninguém. Está tudo nos shoppings. Completamente mortos, como costuma dizer. A gente não tem os shoppings, jamais, aqui nesta zona. Aqui estão, agora, 2, 3, até que a Sky Shopping, uns 4 ou 5 grandes superfícies. Ou mais. Já não tirando os modelos e aquela coisa toda, isso são 8 ou 9. Estamos destinados a morrer com a língua de fora, como estivem a dizer. Pois é, assim é a vida.